Olha lá, olha, cara, que foda, cara, aí, muito legal, cara, cara, isso é muito, aí, vai ser isso que eu vou mostrar no Natal, que eu falei pra Catarina que nesse Natal ia ter um negócio novo, ia ter um negócio diferente, eles vão aparecer na TV, olha lá, olha lá, que maneiro, o adaptador do HDMI do iPhone vai direto pro HDMI da TV, sacou? Aí, problema que assim, a bateria do iPhone acaba, aí eu comprei junto um cabo de 2 metros do USB, que pode ser conectado ao computador ou à tomada, pra não acabar a bateria, mas olha lá, que legal, se eu filmar alguém, vai aparecer, vai aparecer na televisão, sacou? Olha lá, que legal, cara, a imagem fica muito legal, cara, você pode fazer uma transmissão, oi, ficou boa, viu? Fica ali, ó, aqui, viu? Ficou boa, aí, maneiro, né? Muito foda, não tá apertado não, quer que eu troque? Não, agora tá boa, cara Olha lá Obrigado Ah, legal, né? Ah, se ficar apertado, ele disse que pode mudar Tem a XXL Mas aí fica um pouco orgânico Ah, é, fica que nem de gordo, né? É, agora precisa dar certo Olha lá, aí, ó, você compra esse adaptadorzinho aqui, ó HDMI Cadê? Aí conecta a TV e faz a televisão É É que não dá pra mostrar, deixa eu ver se dá pra mostrar Não, o carro, é muito curtinho pra mostrar E olha lá, aí no periscópio, eu pelo meu Eu pela minha, eu, eu botei o Ih, cara, é muito foda isso, cara Aí eu, como eu tô com uma internet boa aqui em casa Dá pra transmitir ao vivo Natal, ó A família, a Catarina, o Cassiano e a Helena vão aparecer no periscópio Aí você chega Olha lá Tá, as pouquinho, pouquinho A casa tá ficando inteligente Smart casa Como é que foi o bate-chadrez? Pô, muito foda, cara Os velhinhos são muito bons Pô, ô, velho Não sei se vocês estão me ouvindo Eu fiz isso só É que não dá pra mostrar Se eu tirar, vai sair a porra toda É um adaptador HDMI HDMI É um adaptador HDMI É... Lighting Pro iPhone O meu é o 5S Sacou? Aí O legal dele é que ele tem um Um... Uma... Não dá pra mostrar, cara Só se eu tivesse um Um espelho aqui Não, tem um espelho aqui Como que fez isso? Todo mundo querendo saber como que fez isso Primeiro você tem que ter uma banda Um Wi-Fi bom na tua casa, né? Não, cara O legal... A ideia não é essa Não é usar a Apple TV A ideia é usar o iPhone mesmo Sacou? E aí com o peniscópio É... É só comprar um adaptador HDMI novo aí Do iPhone 5S 6 Que é tudo igual E junto Compra Esse cabo USB Lighting Só que eu comprei Olha só De 2 metros Entendeu? E aí você, pô Você, tipo Se não tiver tomada Aqui eu tenho computador, né? Eu posso Conectar aqui no computador Né? Não Eu comprei um... Eu comprei um cabo HDMI também Porque tem um cabo HDMI da própria Apple Sacou? Que... Que faz isso Sacou? E você tem que entender o seguinte A minha TV não é Smart TV Sacou? Eu sei que fica pendurado no cabo Mas a minha não é Smart TV Eu tentei achar uma... Achar uma... Uma... Porra A galera... A galera... Deixa eu botar pra minha cara Eu sei que dá pra fazer com a Apple TV Mas a ideia é ver que com... Com um simples smartphone A parada funciona Entendeu? Tipo assim Você tá na rua Tá num lugar Hoje eu tava querendo fazer isso Transmitir Pros carinhas lá Do xadrez Lá As partidas dele Deles Aí Eles queriam ver Eles na televisão Agora Com um simples cabinho Dá pra fazer isso Sacou? Essa que é a ideia Eu sei que dá pra fazer com... Com um negócio remoto Com... Com caramba 4 Mas não é essa a ideia A ideia é você ter um negócio Prático E rápido Pra você fazer isso Em qualquer lugar no mundo Entendeu? Ó Pô, como é que é? É, aos pouquinho Tô acertando aqui, ó A minha ideia A minha ideia é essa Botar tudo que é eletrônico Na sala Num computador Se você não tiver Um... Mesmo com uma Smart TV Você coloca o teu computador Plugado nela Entendeu? E aí Eu sei que é simples Mas é maneiro pra caraca Por isso que é simples E é legal Você coloca um... Um computador à direita E a televisão À esquerda Entendeu? Eu comprei esse gaveteiro aqui Cara É muito bonitinho Ele é muito... Ele... Eu só acho na Magal E olha lá, cara Eu acho que é uma madeira boa E eu achei ele muito legal Porque ele faz a altura certinha da tua cabeça Sacou? Então, são duas adaptações É um HDMI Da Apple É um HDMI HDMI da Apple Um... 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 Para você poder botar a fonte Sacou? E tem aqui o... O adaptador HDMI Lighting Que não dá pra mostrar Porque... Ele é... Ele é curtinho Sacou? Eu sei... Cara, a galera Ô meu Eu sei que tem um monte de coisa Mas a minha ideia é... 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 Poder fazer isso em qualquer Tipo de dispositivo E... Pra você usar o Magical Não esquece que você tem que usar Uma Smart TV A minha televisão não é Smart TV Sacou? E a ideia... A ideia é essa Você poder... Ter essa... Essa capacidade de... Outra coisa que tem que testar depois É se... O que acontece? O cabo HDMI Da... Da Apple Ele é... Ele é HD... É Speed HDMI Ele não é... O 3D HDMI Como esse aqui é Entendeu? Essa que é a ideia Opa Foi isso, né? Agora... Oi? Deixa eu mostrar a minha cara Agora, o foda é que esses cabinhos Da... Esses cabinhos Porque você comprar um MAND em China Da... Do Camelô Estraga fácil, né? A minha amiga tem Estragou O foda é que esses cabinhos São caros pra burra, né? Mas aí, cara Eu tava querendo fazer Essa parada há mó tempão E ter uma... 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 As crianças se amarram Nessas paradas, né? De informática Aí eu quero fazer Essa coisa diferente No... No Natal Deita o telefone É a boa pergunta Olha Que foda, cara É mesmo, cara Olha o que acontece Vocês tão vendo? Cara O que que... Calma aí, calma aí Deixa eu mostrar... Ah, não Pra vocês o que acontece Se deitar Olha lá Cara, se deitar Fica muito foda Puta que pariu Muito maneiro Olha lá Eu tô mostrando TV Cara, olha só Se eu botar em pé E aí Se deita Ele volta Aí, assim O legal, assim É que eu tô É que eu tô usando periscópio Sacou? Mas se eu tivesse que Por exemplo Ensinar pra minha avó Pra minha avó Que não sabe mexer em celular A usar A mexer no iPhone Eu posso transmitir O fundo, né? De tela A área de trabalho do iPhone No computador E aí ensinar Tipo que nem o Steve Jobs fez Na apresentação dele Entendeu? Aí perde tudo Cara, aí Eu tô ligado Que esses coraçãozinhos Ganham ponto No periscópio Eu tô ligado nisso Ah, cara Muito foda Só que, pô Saiu um pouquinho caro Mas Vale a pena Só que aquela coisa, né? Assim Você Loja autorizada da Apple Eu comprei na iPlace Lá do Rio Sul É Você paga um pouquinho Cara, mas porra Você tem sete anos De garantia Se essa porra Quebrar o fio Eu vou lá e troco E não pago nada Só que você tem que Guardar a notinha Porque a notinha Tem a data Eles precisam saber A data que você comprou Pra ter a garantia Né? Será que ganha Igualidade? Deixa eu ver Chega perto Pô, cara Eu acho que ganha Pô, aí, cara Deixa eu explicar Deixa eu explicar um negócio Ô, Zamané É óbvio, cara Se você tiver um Um Apple TV Mas aí Você vai carregar O Apple TV na mão Aí você vai lá Pros tiozinhos Pro vôzinho Lá do xadrez Que não tem Um ponto de internet Pra ligar o Apple TV E aí o que você faz? Entendeu? Porra Você não tá entendendo A ideia A ideia é você Só com um iPhone Poder fazer a porra toda Se eu tiver Se eu quiser Trabalhar com outra ferramenta Tipo O O Apple TV Aí, cara Você tá Você tá num outro nível Pra outros fins Eu sei que o Apple TV Faz essas coisas Também quer comprar o Apple TV Mas por enquanto Eu tô me focando no iPhone Entendeu? O O orçamento Não dá pra comprar o Apple TV Por enquanto Então Eu investi no iPhone Porque É uma coisa bem mais prática Que a gente usa Sacou? Tipo assim Aos pouquinho em pouquinho A casa vai ficando smart Entendeu? Eu tô Eu tô com esse Tudo que é eletrônico Num 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 Numa parede Numa parede da casa A Comprei um iPhone bom Do Comprei Comprei um Um Wi-Fi bom Da Live Team Sacou? Agora Um Eu tô com 90 MB Da Live Team É o máximo que chega aqui Na minha região Né? E eu acho que Na minha região Acaba sendo mais barato Se fosse na zona sul Eu ia pagar bem mais caro Eu moro em Realengo Então é assim Acabando levando em conta E a banda Como eu faço essa coisa De streaming Eu também dou Video aula Video estudo Tudo ao vivo Eu tenho que ter uma banda Uma banda larga boa Pra fazer streaming Assim Eles falam que Basta ter 2 MB Mas é caô né? Porque Você não vai só fazer streaming Meu irmão fica jogando jogo lá Na boa E eu posso fazer o streaming Ao mesmo tempo Com O BitTorrent Rodando Lá fazendo O Peer to Peer A única coisa que me falta fazer Que ainda Que ainda não A única coisa que falta Né? Dar uma pesquisada Que já Que você quer transformar A sua casa Ah A gente vai devagar Né? Pô Aqui não Não sou Eu não sou que nem um mobilão Que tem Grana pra caraca Pra fazer isso A gente vai Vai pensando Dentro do nosso orçamento O que a gente pode fazer O que eu percebo Que tem que fazer É colocar um Ar-condicionado Daquele Springer Naquela parede Pra que o ar Desça E caia Tudo aqui Na parte Dos eletrônicos Porque os eletrônicos Esquentam Aí a gente Tem aqui Um vinte A doazinho Que já Quebrulhado Né? Mas agora No calor do Rio de Janeiro Putz Perdi Perdi o que o cara escreveu Escreve de novo Que eu perdi Não É uma plaquinha Que Você tá falando Do Rushberry Né? Foi isso que ele escreveu? Eu conheço o Rushberry Entendeu? Só que o problema É que assim Eu ainda não Eu sei o Rushberry A galera lá do Faço doutorado em física Lá no CBPF Aí a galera Da informática lá É É sinistrona Quem não conhece O CBPF É onde chega a internet No Brasil Depois busca lá Meu Facebook Tem as fotos lá Da galera A gente fez A gente trocou Os cabos todos Fez um upgrade No cabeamento Todo Nos suítes A parada toda Aí a galera que Cuida da Da chamada Rede Rio Eles trabalham lá Sacou? Eu conheço Esse pessoal Sabe dessas porra todas Só que Como eles trabalham Com essas coisas técnicas Eles não sabem Por exemplo Eles não conhecem O aplicativo Prescopio Aí eu vou lá E apresento Ah valeu Mas eu não faço Muito streaming Entendeu? Você me segue no Twitter Beato Pós Modermo Ou então vai lá No meu canal Diego Silva Lemele Entendeu? E trabalha na TV? Pô Então Então come Olha lá Olha lá Olha lá Eu tô trabalhando na TV Ah tá Eu 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 acho que é o seguinte Eu vi isso pela primeira vez Sabe onde? No festival Natura Musical Eles fizeram isso Copacabana Isso que eu tô fazendo aqui Eles botaram lá No telão Sacou? Eu tenho quase certeza Que foi mais ou menos Isso que eles fizeram Eles só colocaram Um Alguém filmando no Prescopio Botaram lá na Na entrada da academia Dos controles Controle dele E mandaram o sinal pro telão E aí fez Fez Não cara Tô brincando No TV Eu tô falando que eu trabalho na TV Porque eu tô na TV aparecendo Tô brincando Eu trabalho Eu sou professor particular Entendeu? Eu dou E sou Estudante de doutorado em física Lá no CBPF Aqui no Rio de Janeiro O O foda é que assim Você pra fazer um streaming Cara Você tem que ter Uma banda larga boa Eles falam que basta Ter dois mega Mas é caô Você tem que ter uma banda larga boa Entendeu? Inclusive quando você faz o teste De No minha conexão Eles Eles falam né Streaming Ah Cara Eu não sei mais o que fazer Eu poderia Eu acho que o que falta Poderia conectar O Sky A internet Trabalha na Globo Rio Pô O povo não é bobo Abaixa a rede Globo Brincadeira Brincadeira Televive Eu não conheço não Cara Ó Brincadeira tá O lance da Globo aí Depois Me processa aí Pra falar Brincadeira Então É O lance é o seguinte Cara Eu acredito que Sky vai acabar Rede aberta E Rede O canal cabo vai acabar Cara Eu acho que tudo vai ser streaming Aí eu Investi nisso Primeiro passo Botar uma internet De banda larga boa Entendeu? Segundo passo Acertar o computador de casa E agora eu tô Tentando É meu calção Aí eu já não conheço E aí depois é Comprar os cabos Pra meter tudo Na televisão Eu poderia comprar Umas mais TV Ah cara Ele não tá entendendo A ideia A ideia é Você Não tendo Umas mais TV Dá pra fazer As mesmas coisas? Dá Na A minha avó Tem a televisão De tubão Por exemplo Na televisão De tubão Eu tive que comprar Um adaptador AVG Aquele azulzinho Pra Para as entradas De vídeo Né E comprar um cabozinho Com reforço Pra não dar interferência No RCA Do Do áudio Então Basicamente Comprei um adaptador RCA De vídeo Para AVG E aí Você sabe né O pessoal Que é da antiga Confia mais Nas TVs de tubão Aí eu fui lá Instalei a TV de tubão Conectei ao computador Dentro desse mesmo Conselho Ah saquei Televive é o nome Do stream Ah legal Depois eu procuro Aí eu fiz isso Eu coloquei um computador Menos potente Pra minha avó Ligado A televisão de tubão Depois eu mostro Tem vídeo Que eu mostro No Instagram Diego Lemelli Ou no Ou no próprio Telescópio Tem lá Eu botei assim Smart TV De tubão Entendeu Aí eu mostro Como é que eu Conectei A TV de tubão Ao computador Aí a ideia É essa cara Eu acho que no futuro Tipo Televisão vai acabar Vai ser tudo Pela internet Porque é mais barato Simples assim Ó Vou desligar Porque eu Vou tomar um banho E Tô cansado Falou Calma Como é que paga A transmissão E aí